Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale, incluindo uma dica quem sabe aí do tema da próxima temporada do jogo E é claro, nesse vídeo também vou comentar algumas novidades bem daoras E bom manos, pra começar, eu quero falar de novas informações sobre a skin da Arlequina Todo mundo tá ligado né, já comentei no canal diversas vezes ultimamente Que a skin da Arlequina vai ser lançada no jogo muito em breve Por conta da estreia do seu filme nos cinemas E olhem só, de acordo com o Licker Chaneberry, a skin vai ser lançada ainda nessa semana, exatamente Olhem só, hoje a tarde o Licker comentou o seguinte lá no seu Twitter Que de acordo com uma fonte bem confiável, a skin da Arlequina vai ser lançada na loja de itens No dia 6 de fevereiro, que no caso é já nessa quinta-feira depois de amanhã E manos, a data de lançamento da skin faz muito sentido Já que nesse mesmo dia, nessa quinta-feira, vai estrear nos cinemas o filme da Arlequina Ou seja, a skin ser lançada nesse mesmo dia faz o total sentido, tá ligado? Outra informação é que pelo jeito a skin da Arlequina vai ter um outro estilo que você desbloqueia né Completando certos desafios E a última informação que ele comentou é que além da skin ser lançada na loja Vai ser lançado junto com ela também duas picaretas fazendo parte do seu conjunto Só que claro, por enquanto, a gente não sabe né, como que vai ser a skin da Arlequina no jogo E nem a aparência das picaretas, são apenas vazamentos Mas é bem possível que as skins vão ser encontradas na atualização dessa semana Mesmo assim, achei uma informação bem bacana mesmo pra trazer aqui no vídeo a vocês Então se você tá muito afim de comprar a skin da Arlequina, já prepare seus E-Bucks Só que um detalhe bem interessante é que o Licker comentou que pode ser uma fonte confiável Mas não é 100% confirmado que de fato a skin vai ser lançada nessa semana Mas eu acho que vai né, afinal o filme vai estar nos cinemas nessa quinta-feira Então se você conhece alguém né, que tá muito afim de comprar a skin da Arlequina Mande esse vídeo pra ele, pra ele ficar sabendo dessa novidade bem da hora né Que a skin vai ser lançada aí já nos próximos dias E olhem só mano, eu acabei de falar que a skin da Arlequina vai ser possivelmente lançada no dia 6 de fevereiro Que é nessa quinta-feira Aí surgiu outro assunto bem comentado pela comunidade Que o evento final dessa temporada pode ter relação com a Arlequina Como eu falei no vídeo de ontem né, todo mundo já sabe Já foi confirmado pela própria Epic Games Que nas últimas duas semanas dessa temporada vai ter um evento no jogo Ou seja, a temporada termina no dia 20 né, que é numa quinta-feira Então nessa quinta dia 6 vai começar um evento no jogo Só que como eu já falei, a teoria mais comentada que faz mais sentido É que seja um evento relacionado com o dia dos namorados Porém manos, agora né, que essa informação vazou Que a skin da Arlequina possivelmente vai ser lançada no dia 6 Também tem uma galera comentando que esse evento vai ter relação com a skin da Arlequina Sinceramente faz bastante sentido Só que eu pelo menos não vejo motivo de ter um evento em relação a skin da Arlequina, tá ligado? No ano passado teve o evento do Batman Mas eu não sei como que vai ter um evento da Arlequina somente Mas enfim, é uma teoria bem interessante também que eu tinha que falar aqui nesse vídeo a vocês E olhem só, já que eu tô falando agora sobre a atualização, o evento e tudo mais Eu quero comentar sobre a atualização massiva dessa semana As últimas atualizações todo mundo percebeu que sempre aconteceram nas quartas-feiras Mas pode ser que essa atualização vai ser na quinta Já por conta do lançamento do evento final dessa temporada Por enquanto a Epic Games não comentou nada sobre isso nas redes sociais Então se você acha que a atualização pode ser amanhã Fique ligado hoje à noite Eles podem comentar alguma coisa sobre isso no Twitter oficial lá do Fortnite Se a atualização for de fato amanhã, é claro Eu vou trazer todas as novidades e vazamentos aqui no canal para vocês Se eles comentarem alguma coisa sobre isso mais tarde Eu também vou avisar vocês lá no meu Twitter Então se você quiser me seguir por lá, fique à vontade A atualização ou vai ser amanhã ou vai ser na quinta-feira, beleza? E bom rapaziada, agora mandando um pouco de assunto Eu quero falar uma teoria muito interessante sobre o tema da próxima temporada do jogo Tipo assim, todo mundo tá ligado que essa temporada tá durando demais E em relação à história do jogo, não andou basicamente nada Literalmente quase nada aconteceu em relação à história do jogo Nesse capítulo 2 ainda Só que olhem só, eu já comentei no canal diversas vezes E vocês já estão ligados nisso Que numa cena do trailer dessa temporada Aparece o Gluposo consumindo água contaminada lá de chaminés chamuscantes Ou seja, vai ter uma explosão na usina do cubo muito em breve Possivelmente vai ser o evento ao vivo final dessa temporada Só que olhem só, eu não parei pra pensar Que na verdade essa explosão da usina do cubo Pode indicar o tema das skins do passe da próxima temporada Tipo assim, todo mundo sabe que nessa season Tem duas organizações explorando a ilha do jogo A organização Alter e Ego, correto? E olhem só, a organização Alter é maligna Tipo, tem aí o agente do caos, que é o vilão principal da história do jogo Que ele comanda a usina do cubo Então ele tem tudo a ver com as paradas malignas Aí na ilha acontecendo atualmente Então tipo assim Se vai acontecer uma explosão da usina no final dessa temporada Vai infectar boa parte da água do mapa, correto? E vale lembrar que a usina do cubo é radioativa Ou seja, se vai espalhar toda a energia do cubo na água do mapa Com certeza vai espalhar muita radiação no mapa inteiro do Fortnite Então tem muita gente comentando Que o tema das skins do próximo passe de batalha Pode ser o tema de skins radioativas e skins de mutantes E manos, faz sim um certo sentido Porque por enquanto, a história do jogo não avançou basicamente nada Então se o evento final da temporada for a explosão da usina do cubo Uma catástrofe naquele local Pode ser que as skins do passe da próxima temporada Vão ser skins afetadas pela radiação da usina do cubo E todo mundo tá ligado, né, que skins radioativas são skins mais deformadas Então vai ser, sei lá, skins de mutantes, de monstros Alguma coisa do tipo Sinceramente, essa teoria faz sentido sim pra mim Porque eu não vejo como que vai continuar a história na próxima temporada Sem ter relação com essa explosão da usina do cubo Porque sim, ela vai acontecer Já que apareceu na cena do trailer dessa temporada Então a organização Alter Ego vão continuar fazendo parte da história da próxima temporada Já que a história, né, não terminou e não tá perto de terminar Já que nessa temporada a história mal avançou, tá ligado? Mesmo assim, é claro, se trata apenas de uma teoria Então fique à vontade para deixar nos comentários a sua opinião Se você acha que essa teoria faz sentido ou não E se você tem outra teoria, né, fica à vontade também Para deixar aí embaixo nos comentários E manos, olhem só Eu também quero comentar nesse vídeo Sobre essa imagem postada lá no Reddit Pelo usuário chamado Bitter Supermarket Ele colocou nessa imagem um gráfico que eu achei muito da hora Da média de tempo que você sobrevive Quando você pousa em certo local no mapa Então ele colocou no gráfico todos os locais nomeados Então mais ou menos a média de tempo que você fica vivo na partida Pousando em cada um deles É, obviamente, ele retirou essas médias em partidas que ele jogou, né Não tem que ser levado 100% correto isso aqui Mas é claro, é uma informação bem da hora Que eu queria falar aqui para vocês Olhem só, o local que você mais fica vivo aí na média É o Penhasco Praiano Mais ou menos 11 minutos e meio, né, vivo em média por partida Depois vem o Bosque Choroso 10 minutos e meio aproximadamente Depois vem outros locais, no caso, locais que não possuem nome 10 minutos mais ou menos Doca Desleixada com quase 10 minutos em média, né De sobrevência por partida quando você pousa no local Cidade da Cordilheira, quase 9 minutos Litoral Límpido, 8 minutos e pouquinho Chaminé Chamoscantes, quase a mesma coisa que o Litoral Límpido Depois Via do Varejo, aproximadamente 8 minutos Fazenda Fenética, né, quase a mesma coisa Largo da Preguiça, 7 minutos e meio Fontes Salgadas também, né, quase esse mesmo tempo Aí depois vem a Fábrica de Slurp Também, né, praticamente igual A Fontes Salgadas Depois Parque Agradável, né, também quase a mesma coisa E o local nomeado no mapa, né, que pelo jeito Na média, você menos sobrevive por partida E a Alameda Arborizada com, na média 7 minutos de sobrevivência Só que, claro, né, como disse esse gráfico Não tem que ser elevado 100% Na precisão, né, apenas uma estatística Que ele fez, mesmo assim, achei um detalhe interessante Pra falar aqui nesse vídeo a vocês E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei aqui É um vídeo muito bacana publicado lá no Reddit Pelo usuário chamado Visitor Tipo assim, nesse vídeo ele mostra uma jogada Muito insana que ele fez usando o Míssel Teligado Sim, todo mundo sabe, né, que o Míssel Teligado Foi colocado no cofre já faz muito tempo Então essa jogada dele, na verdade É ainda do primeiro capítulo, tá ligado? Faz muito tempo que ele fez essa jogada Mas como ele postou ontem no Reddit E o pessoal, né, gostou tanto, comentou bastante nessa publicação E eu achei interessante mostrar no vídeo Já que a jogada, de fato, foi muito, muito da hora Ele teve, sim, né, bastante sorte Mas foi bem engraçado também Olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver, mano No momento exato que o amigo dele foi nocauteado, né, pulando Ele passou embaixo com o seu Míssel Teligado E conseguiu trazer pra perto de si O seu amigo nocauteado, assim, conseguindo reviver ele Lembrando que naquela época não tinha van de reinstalização Ou seja, se o amigo dele fosse finalizado O que provavelmente ele ia ser Ele não tinha como mais jogar durante a partida Ou seja, uma jogada bem bacana Que eu achei interessante também trazer aqui nesse vídeo a vocês Pra vocês se lembrarem um pouco, né, da gameplay antiga do jogo Se você também sente saudades aí do Míssel Teligado ou não Eu percebi que uma galera, né, comentou que sente saudades aí do Míssel Teligado Eu, sinceramente, não era tão fã do item Mas eu achei uma jogada bem bacana Enfim, né, comente sua opinião a respeito desse clipe E se você sente saudades aí de certos itens antigos do jogo Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários O que você achou dos assuntos que eu falei aqui O que você pensa da teoria Que as skins aí da próxima temporada do Paz de Batalha Vão ser skins, né, de mutantes Deformados, né, por conta dessa explosão do Zinho do Cubo Se você acha, né, que faz sentido ou não E, é claro, né, se você gostou do vídeo Deixa o like porque não custa nada E me ajuda muito E também mande pra um amigo seu, né Que adora saber das notícias e novidades Pra ele ficar ligado que a atualização pode ser amanhã Ou na quinta, se for amanhã, é claro E eu vou trazer todos os vídeos aqui no canal A vocês de novidades e vazamentos Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!